Aqui com a Casa Bela você tem muitas facilidades pra planejar todos os ambientes da sua casa. Eu diria pra você levar qualidade, tecnologia e muita beleza que é isso que você merece. Olha só esses aramados, sensacional. Agora esse canto aqui, hein, Bruono? Esse canto, o aproveitamento dele é total. O cliente fica com abertura total das portas. Sim, e tudo isso aliado a uma super promoção que eles estão fazendo. Preste atenção, você já tinha 25% de desconto em qualquer projeto, agora você é melhor. Vai ter um plus, um diferencial. O cliente que trouxe a planta da cozinha, do quarto, da sala e de qualquer ambiente vai receber os 25% do desconto que nós praticávamos, mas um plus de 5% desses projetos. Muito bom. Muito bom, esse projeto vai ficar mais interessante ainda porque a qualidade do móvel Barton é sensacional. É sensacional. Um acabamento diferenciado, um produto 100% MDF, uma linha só premedida. E olha, fora isso, o projeto da SEM de 7.500 ganha coifa e o cooktop. Coifa e o cooktop da Fischer de 60cm. Então vem correndo. E olha, você encontra papéis de parede, pisos laminados, todos os elétrons aqui na Cruz Machado. Esquina Coibano Pereira, nosso telefone é o 212-9999 e o site é casabelamóveis.com.br. Tá um sol, vem correndo aproveitar, Casa Bela.